Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. O vídeo de hoje é vídeo de favoritos do mês. Sim, vamos começar com os favoritos de março. E eu separei algumas coisinhas de pele, de cuidados com a pele, tá? E o restante é maquiagem. Vocês sabem que é o que eu mais gosto, né gente? De mostrar, porque adoro maquiagem. Então vamos lá. Eu separei dois produtinhos de cuidados com a pele que eu usei esse mês e que me surpreendeu. Primeiro, tá? Por quê? Primeiro, primeiro esse sérum da Max Love, que é o sérum facial de vitamina C. E ele tem também ácido hialurônico, vitamina E e aminoácidos de beterraba. E, gente, ele é um sérum bem leitosinho, ó. Tá vendo? Bem leitosinho. E o que ele promete? Ele promete hidratar a pele e nutrir. Deixa eu pegar a caixinha aqui, ó. Ó, nutre e hidrata a pele para uma pele... Nutre e hidrata para uma pele mais jovem, uniforme e iluminada. Tá? O que eu percebi, gente, é que ele realmente hidrata super bem a pele e ele dá um viço bonito pra pele também. Então eu tenho gostado bastante, gente. E vocês não vão acreditar. Eu paguei nesse sérum aqui R$12,00. R$12,00. Tá aqui o preço na caixinha, pra mim não me deixar mentir. R$12,00. Tá? Mas eu já vi ele aí até por R$15,00, R$18,00. Então pode variar. Mas me surpreendeu mesmo, sabe? Eu gosto muito de usar um sérum antes de vitamina C, porque a vitamina C a gente sabe que ela é um antioxidante. Então ajuda aí a evitar os radicais livres da pele, que causam um envelhecimento precoce, né? E a vitamina C também, usada durante o dia, ela, antes do protetor solar, ela potencializa o efeito do protetor solar. Então é uma duplina que combina muito bem vitamina C e protetor solar. Então eu amo sempre usar alguma coisinha assim e tô amando essa daqui. Baratinha e boa. Tá? O segundo produto é um creme hidratante. É esse produto aqui. É o Aqua Mais Ácido Hialurônico Gel Booster Facial da Panvel. Sim, nós temos um hidratante de ácido hialurônico na Panvel, que seria algo similar ao Neutrodina. Eu digo similar por quê, gente? Eu não tenho Neutrodina pra comparar, tá? Mas a proposta dele, deles se assemelham, né? Ele tem essa texturinha em gel, essa corzinha azuladinha também, tá vendo? E, gente, esse hidratante aqui é um hidratante super leve também, então ótimo pra usar no dia a dia. Pra quem tem pele oleosa, eu acho que ele funciona bem. Ele vai funcionar também pra quem tem pele normal, pele seca. Talvez não seja, assim, super hidratante, mas eu acho que quem tem pele seca consegue usar ele também, sabe, gente? Porque ele realmente hidrata muito bem a pele, mas sem pesar. A pele, ela fica com um vício bonito também, ela fica com um toque aveludado com ele, um toque macio, mas sem ficar oleosa. Então, eu gostei bastante dele, tá? Tenho usado praticamente todos os dias. Então, de cuidados com a pele foram esses dois. Agora, a gente já vai pra maquiagem, gente, porque eu tenho algumas coisinhas novas, né, para favoritar pra vocês. A primeira delas é essa base da foeira que eu recebi da Joyce, a minha seguidora aqui do canal, lá do Instagram, tá? E é a base que eu tô usando hoje. E, gente, eu gostei muito dessa base. Gostei da cobertura dela, gostei do acabamento. Eu vou fazer uma resenha em breve dela lá no Instagram, tá? Então, se você ainda não me segue no Instagram, faz favor de seguir, né, gente? Porque muita coisa que não vem pra cá, aqui pro YouTube, tá indo pra lá, tá? Então, corre lá e já me segue lá também. Mas, como eu falei, gostei muito dela, tá? Ela tem um acabamento super bonito, ela cobre super bem. Também me surpreendeu muito, assim, positivamente. Outro produtinho que eu gostei demais, gente, foi o pó que a Joyce me mandou também, que foi o pó... É... By Nanda. É o Merrin Lose Powder. É um pó solto, um pó branquinho, né? Ó, ele vem com uma esponjinha assim, mas é um pó soltinho, branquinho, translúcido, tá? E eu gostei muito, gente. Eu achei que ele sela a pele muito bem, ó. Ele é muito fininho, tá? Eu achei que ele sela a pele muito bem, sem pesar. É... Eu já usei ele só com o pincel, dando batidinhas. Já usei ele com a esponjinha, depositando uma quantidade maior, fazendo o baking mesmo, sabe? Deixando ali um pouquinho, depois tirando o excesso. Ele funciona muito bem das duas formas. No baking, eu senti que a maquiagem, ela dura intacta por mais tempo. Mas ele, mesmo usando pincel, só nas áreas mais oleosas, que você quer segurar a oleosidade, que você quer manter a pele mais sequinha, ele funciona bem também. Me surpreendeu, assim, muito, muito, muito. Gostei demais. Aí, tem um outro pó pra mostrar pra vocês, que é esse pó aqui da MAC. Ele foi uma edição limitada, infelizmente, então não encontra mais, né? Mas é o Gleam Tones Powder. E ele é um pozinho, assim, ó, mosaico, vocês estão vendo? E ele é levemente iluminado, vocês conseguem ver? Que ele tem brilho. Ó. Aqui, ó, tá vendo? E assim, gente, como que eu tenho usado ele? De duas formas, tá? Eu tenho usado ele como pó de viço, tá? Eu já expliquei algumas vezes aqui o que que é o pó de viço. O pó de viço é pra devolver o glow pra pele. Então, por exemplo, passei a base, passei o pó, a pele ficou muito mate, eu quero devolver aquele glow pra pele, eu venho com ele, um pincel bem gordão, e vou varrendo. Principalmente nas áreas que eu quero que fique mais iluminada. Então, eu normalmente passo aqui na testa um pouquinho, aqui na lateral da bochecha, aqui também. Então, ele devolve o viço. Foi dessa forma que eu usei ele hoje, ó. Essa pele tá com esse glow todo, porque eu usei ele pra finalizar a pele. Então, eu usei como um pó finalizador pra devolver o viço pra pele, tá? Mas, eu usei muito no meu dia a dia também como iluminador pontual. Aquele que a gente usa aqui, em cima da maçãzinha, né, do ossinho da maçã. Aí, eu venho com um pincelzinho menor, nesse estilo aqui, e pego ele mais concentrado, e esfumo aqui nessa região. Ele fica um iluminado bonito, mas não muito estourado. Então, eu acho ótimo pro dia a dia. Então, eu usei ele demais assim também, pontualmente, onde eu queria trazer mais brilho pra pele, né? Mas, sem ser assim, muito, uou! Entende? Então, gostei demais desse iluminador aqui, desse pó aqui. Eu acho que ele é bem versátil nesse sentido, tá? Aí, de blush. Eu preciso exaltar o blush da Vult. Esse aqui é o Vult número 01, e ele tem essa cor de tijolo, tá vendo? Cor de telha. É o blush que eu tô usando hoje. Usei, logicamente, que pouquinho, né, gente? Porque ele é muito pigmentado, mas muito mesmo, ó. Eu vou passar aqui. Ó, tá vendo? Então, eu tenho que tomar cuidado, porque senão você fica com uma chinelada. Então, esse blush aqui, eu gosto de usar assim, ó. Pincel Duo Fiber, tá vendo? Tá bem com a cor do blush, ó. Tá? Porque se vier com um pincel muito denso, vai ficar chinelada. Então, tem que ir com cuidado. Então, eu gosto de usar o pincel Duo Fiber e com a mão bem leve, tá? Mas ele é maravilhoso. Pigmentação incrível. Duração também. Ele dura o dia todo na pele. É uma coisa assim de louco, gente. Maravilhoso. Aí, eu tenho mais um iluminador pra mostrar pra vocês aqui. Que é um iluminador líquido. Esse iluminador aqui, ó. Da Wet Nail Wild. É o Hello Hello. Que é da linha Mega Glow. Esse meu aqui é na cor Gilded Glow, tá? Ele é um iluminador líquido douradinho. E ele vem com essa embalagem, assim. Que vem esse pincelzão aqui, ó. Tá? E ele tem um brilho maravilhoso. Esse aqui já é mais cheguei, tá, gente? Gente, ó. Olha isso. Olha só. Tá? E como que eu usei ele, gente? Eu usei com esse pincelzinho aqui, ó. Tá? Eu usei um pincelzinho assim, fofinho, de esfumar. Então, eu pegava ele um pouquinho no pincel aqui. Tirava o excesso na mão. E esfumava, tá? Porque ele é bem potente, como vocês podem ver. E fica lindo na pele. Lindo mesmo, gente. Eu gostei demais desse iluminador aqui. Fazia tempo que ele tava guardado. E eu tenho um pouco de dific... Eu digo um pouco de dificuldade, gente. Porque eu acho que é falta de hábito de usar esses iluminadores líquidos, sabe? Eu tenho alguns outros aqui que eu preciso pegar pra usar também. E muitas vezes, por preguiça de usar, eu acho que talvez dá um pouquinho mais de trabalho. Tô mais habituado com o pó. Mas olha, o efeito fica lindo, 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 lindo. E eles podem servir como base pra outro iluminador em pó também. Então, por exemplo, se eu usasse ele e esse aqui por cima, ele ia potencializar o efeito desse aqui, que é mais sutil. Né? Então, dá pra fazer esse joguinho aí. E ia durar mais também. Porque você vem com um negócio cremoso embaixo, vem com outro pó em cima. Você aumenta a duração, né? Então, eu gostei demais desse iluminador aqui. Agora, vamos para os olhos. Eu vou começar com a máscara de cílios, que foi a de Colossal Superfilme. É a máscara de cílios que eu tô usando hoje também. Gente, Colossal é um clássico pra quem gosta de volume, tá? Ela dá bastante volume. E essa máscara aqui, por ela ser superfilme, ela é facilmente removida com água morna. Ela vai saindo em pedacinhos, então ela não mancha, ela não borra durante o dia. Gosto demais dessa máscara aqui. E é uma das minhas favoritas, assim, da vida. Adoro, tá? E agora, de sombras. Gente, eu testei esse mês três paletas de sombras nova, tá? Mas, eu quero mostrar pra vocês duas que me surpreenderam. Eu poderia mostrar as três tranquilamente. Né? Mas, pra não ficar um vídeo só de paleta de sombra, praticamente, Eu separei as duas que eu gostei mais, que me surpreenderam mais. A primeira delas é essa paletinha aqui da Essence, que também foi um presente da Joyce. É a paleta Million Nude Faces Eyeshadow, na cor 01. Beautiful. E, gente, ela realmente me surpreendeu. Eu achei as sombras, assim, macias, pigmentadas. Ó. Ela tem essas cores aqui. Deixa eu fazer um swatch aqui pra vocês entenderem o que que eu tô falando, gente. Porque a bichinha é pigmentada, viu? Deixa eu pegar essa escura aqui também. Ó. Vou colocar aqui na mão pra vocês verem. Olha isso aqui, gente. Essas três aqui, ó. Aqui, tá vendo? Muito pigmentada, gente. Muito pigmentada mesmo. Eu fiquei impressionada. E é uma paletinha que é compacta, fininha, fácil de carregar. Se você quiser colocar na necessaire, então fica fácil de você transportar ela. Porque ela é pequenininha, né? Então, gostei demais mesmo. E ela custa, se eu não me engano, uns R$36. Continuando, gente, que meu cartão de memória estava cheio. Eu tive que dar uma esvaziada nele pra continuar aqui. Tá? E a outra paleta que eu queria mostrar pra vocês é a paleta da Huda Beauty. A Mercury Retrograde. Sim, gente. Que paleta maravilhosa. Eu acho que das três paletas que eu tenho da Huda, essa aqui acabou virando a minha favorita. Gente, porque ela é incrível. Então, ela tem todas essas cores aqui. E a princípio parece e fala, meu Deus, mas isso vai dar certo? Gente, dá e muito. Ela é muito maravilhosa, viu? Você consegue fazer desde looks bem dia a dia, looks mais elaborados, e looks coloridos. Então, você consegue fazer de tudo um pouco com essa paleta aqui. Dá pra brincar bastante com ela. Eu fiz resenha dela também lá no meu Instagram. E postei as maquiagens que eu fiz com ela. Gente, são incríveis. Essas sombras cintilantes, olha, essa daqui, essa aqui que é um glitter prensado, é maravilhosa. Essa sombra aqui, ó, e essa aqui, elas são mais flocadinhas, elas têm um brilho meio furta-cor lindo. Essa outra rosada aqui, é linda também. Gente, todas. Não tem uma sombra que eu olho nessa paleta e falo assim, nossa, não gostei dessa sombra. Gostei de todas, gente. Maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Tá? E a outra paleta, gente, é a paleta da Carly Bible com a Anastasia, que foi a que eu usei pra fazer essa maquiagem aqui, mas, né, não trouxe ela, porque logo, logo vocês vão ver um vídeo onde eu fiz essa maquiagem dos olhos usando a paleta. Vocês vão me entender que ela também é maravilhosa, tá? Não tá aqui no Favorites, mas não deixa de ser maravilhosa. E pra fechar o vídeo, eu trouxe pra vocês aqui dois batons. O primeiro deles é esse batom aqui do Pausa para Feminices, é o Nala, tá? Ele tem esse tom de nude, lindo, é um batom mate, né? Bem pigmentado, tem essa cor aqui, maravilhosa, fica lindo, 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 lindo. E o outro é esse batom aqui da Quindice Berenice, que é o batom vinil. Esse aqui é na cor marronil. Então, ele é um batom de acabamento vinil, como o próprio nome de, né, gente? Ele é um batonzinho cremoso. E eu tenho gostado muito de usar ele, porque, gente, meus lábios andam muito ressecados, então, eu acho que esse tipo de batom, ele ajuda a hidratar um pouco também os lábios, né? Mas olha que cor bonita, é um nude bem bonito. Ó, aqui, ó, tá vendo? Marronzinho também, uma corzinha meio café com leite, né? Lindo, 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 lindo. E é isso, gente, esses foram os meus favoritos do mês. É bastante coisa nova, é alguns produtos mais antigos, a gente vai mesclando, né? E eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, por favor, deixe o seu gostei aqui embaixo, clica pra mim no joinha, que assim vocês me ajudam muito na divulgação de um vídeo, é importante pro canal. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque quem é inscrito recebe os vídeos em primeira mão. Sem esquecer de clicar no sininho de notificações. E é isso, gente. Agora me conta aqui nos comentários, quais foram os produtos favoritos do mês de vocês. Quero muito saber. E é isso. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.